A região da Cataluña oferece uma incrível diversidade de atrações. Das belezas naturais às obras-primas da arquitetura e pintura, da gastronomia popular aos restaurantes com estrelas, das diversões seculares aos locais sagrados. Tudo isso você encontra em Barcelona e na Cataluña. Os gurus da flote sugerem 10 experiências que você não deve deixar de viver. Vir aqui no estádio do Barcelona é uma experiência imperdível. O lugar onde tudo acontece, nesse time que faz tão parte da cultura catalana. Até eu que não gosto de futebol, estou curtindo isso aqui. Monserrat é um destino muito popular para quem veio por motivos religiosos para o monastério ou para quem gosta de aventura, que usa aqui como base para fazer caminhadas pelas montanhas. Você já se imaginou dormindo num hotel castelo com mais de mil anos de idade? Aqui no Parador de Cardona você tem a possibilidade de dormir num dos melhores hotéis-castelos da Europa. E ainda por cima tem esse visual incrível do pôr do sol. Gaudi é um ícone da arquitetura e suas obras, quase sempre inspiradas na natureza, desafiam nossa imaginação e até algumas leis da física. Gaudi é um ícone do pôr do sol. Porta-aventura é um destino imperdível para ir com a família, onde a diversão é garantida. Uma das preparações mais típicas da Espanha são os tacos. Um tour por vinícolas exclusivas para se hospedar e saborear a região. Explorar a casa é descobrir muitas das inspirações e alucinações artísticas de Dali. O castelo árabe que existe aqui foi construído por uma questão estratégica. Mas eu desconfio que teve mais alguma razão. Essa vista é impressionante e nesse fim de tarde fica ainda melhor. O Poblo Espanhol é um lugar imperdível aqui em Barcelona. Você tem num lugar muito pequeno uma amostra da arquitetura de toda a Espanha e você pode degustar de toda a gastronomia espanhola num único lugar. E aqui é uma das locações mais icônicas dos primeiros episódios do Game of Thrones. Ao longo da visita é possível perceber todos esses locais onde foi filmado a série e ter um pouco da ideia de como era esse ambiente. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto